Tomar chás de ervas para perder peso é um conceito bastante utilizado e ideal para as pessoas que procuram uma ajuda natural e saudável para o seu processo. Há vários chás que compõem a lista daqueles que ajudam a queimar as gordurinhas indesejadas. No vídeo de hoje, vamos saber se o chá de amora branca emagrece e se pode estar na sua dieta. Continue assistindo. O chá de amora branca é feito a partir das folhas da amora branca. Há muito tempo, o chá de amora branca vem sido usado para aliviar sintomas nos rins, e um recente estudo japonês também indica que ele possui efeitos anti-inflamatórios e ajuda contra alergias. Embora as folhas usadas para preparar o chá não contenham açúcar, elas contêm entre 5% a 8% de um adoçante natural, o rubuzoside, glicosídeos de terpênicos, e um baixo teor calórico, mesmo sendo 300 vezes mais doce que a sacarose, ficando próximo da doçura do açúcar puro e sendo considerado o melhor substituto do açúcar para todas as idades. Por isso, pode ser usado no processamento de produtos de pastelaria, bebidas, pães, chocolates bem como na culinária caseira. Esse adoçante natural é bom para todas as pessoas, especialmente aquelas que sofram de diabetes, hipertensão, obesidade, alergia ao pólen, constipação, rinite, bronquite, angina, e também para pessoas que bebem e fumam muito. Esse chá possui um sabor doce, suave, e é ótimo para saciar a sede. O chá de amora branca contém 18 tipos de aminoácidos, em especial, 8 aminoácidos que não podem ser absorvidos através de alimentos e são apenas produzidos pelo organismo das pessoas como alisina, fenilalanina e triptofano. Também é rico em vários oligoelementos que são necessários para o corpo e muitos tipos de vitaminas. O chá é antibacteriano, ajuda contra a alergia alimentar, melhora o ambiente microbiano gastrointestinal e tem efeito desodorizante. Além disso, ele pode reduzir o colesterol e reduzir significativamente o alto nível de açúcar no sangue. A lisina do chá de amora branca é uma importante variedade de síntese de proteínas do nervo e do cérebro, sendo propícia para aptidão cerebral, com o efeito de promover o crescimento e o desenvolvimento. Além disso, o chá de amora branca possui flavonoides que ajudam a fortalecer os vasos capilares e ajudam a manter a pressão arterial mais baixa. Em relação ao emagrecimento, até o presente momento, de acordo com os estudos e pesquisas científicas, ainda não há nenhuma evidência de que o chá de amora branca emagrece, já que mais pesquisas, principalmente realizadas com seres humanos, são necessárias. Embora muitas pessoas ainda procurem suplementos milagrosos para a perda de peso, o chá de amora branca certamente não é considerado cientificamente um, já que de acordo com alguns estudos, ele apenas reduziu a velocidade do ganho de peso. Porém, nada disso impede que você possa provar esse chá naturalmente doce, rico em nutrientes, muito saudável, e quem sabe, ao ser combinado com uma alimentação saudável e exercícios físicos ele possa se tornar seu novo aliado na perda de peso, ou desacelerando o ganho de peso. Você já provou o chá de amora branca? Conta aqui nos comentários. Compartilhe com seus amigos.